Música Andou uma vez Se o assunto do céu me escorre por mim Mesmo assim não deixo de te amar Se eu olhar me perdoa o que é retício Não consigo mais me libertar Se você e eu bem não fez desistir Sei que eu iria te inventar Se você e eu bem não fez desistir Sei que eu iria te inventar Seu amor é assim Ah, eu respiro A água que eu perdo, o suor que transpirou Só você fez desistir E eu bem É só o lugar pra ir chão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma data que uma agente Tirando com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Meu amor é sol e generational Meu sol e minuto e mar Me vi pro mar das estrelas osseis E isso não tem valor Sem ver você Sem você Nem o som A mais linda Melodia Meus versos Nesta canção Que eu ganhei Nem o meu povo De todas as suas É o ano A doce Desença Do seu Amor O ano Estar aqui Mas eu nunca Saia O dia Se eu Quanto te vi Amor Amor Sim. Amor, irmã, será que mais um lugar Sabe o que há, o que é que há Se ele é bom, boa noite, brilha Se ele é bom, boa noite Amor, irmã Amor, irmã Amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal